Estação Notícias TV Amigos internautas, o meu forte abraço para você que acompanha o nosso blog Estação Notícias, trazendo agora mais uma entrevista. Hoje eu quero bater um papo bem legal com o nosso amigo Maninho. Ele saiu desde cedo aqui da terrinha, foi viver lá fora, foi ganhar a vida, morou e ainda mora lá em Diadema. E vamos conhecer mais um pouco da sua família, um pouco da sua história também. Maninho, nosso conterrâneo, muito obrigado por nos conceder a entrevista. Seja bem-vindo à nossa cidade mais uma vez. É um prazer enorme tê-lo aqui e, claro, concedendo também essa entrevista ao nosso Estação Notícias. Ata Anderson, eu quero agradecer não só a você, mas ao Estação Notícias, por essa oportunidade de voltar aqui à minha terra natal. Eu sempre me alegro quando chego aqui, vejo o povo com felicidade, um povo com cordialidade, um povo amigo da nossa cidade. E eu tenho muito orgulho, todas as vezes que falei em São Paulo, seja no movimento sindical ou na minha vida, como parlamentar, que fiquei 20 anos no parlamento, eu sempre falo, sempre falei que sou nascido em Brejo da Mãe de Deus, Pernambuco, com muito orgulho. Saiu daqui com quantos anos? Eu saí daqui com 14 anos, direto para Diadema, no ABC Paulista. Fiz Senai lá, conheci... Ou seja, saiu um jovem, já pensando em trabalho, já pensando... Buscando trabalho. Buscando dar bem na vida também, né? Um jovem sonhador. O Brejo hoje até tem mais oportunidade que naquela época. Naquela época a dificuldade era enorme, né? Os governantes do passado não tinham uma preocupação com o interior do Brasil. E eu fui em busca disso. E para a minha felicidade, para a minha sorte, eu consegui entrar no Senai, trabalhei em construção civil, com muita disposição, porque eu cheguei em São Paulo, lá... O salário mínimo de um menor, naquela época, era meio salário, na época da ditadura militar. E eu teve um período que eu entrei numa empresa para trabalhar, numa metalúrgica de nome, até uma grande metalúrgica, e tive que sair porque o salário de um menor de idade, naquela época, era meio salário. Eu tive que sair, trabalhar na construção civil, para poder fazer Senai e depois retomar a metalurgia, onde virei mecânico de manutenção, fui para o Sindicato Metalúrgico do ABC. Quantos anos de metalúrgico? Trabalhei 17 anos e meio de metalúrgica. E aí, depois disso? Depois disso, com uma passagem de 5 anos pelos metalúrgicos do ABC, sindicato como dirigente sindical, fui um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, e entrei na vida política, fiquei 20 anos como vereador em Diadema. Por que o senhor entrou na vida política? E fiquei, nessa carreira de vereador, 4 mandatos como presidente da Câmara Municipal de Diadema. Eu entrei porque, na época, eu, no movimento sindical, nós encontravamos muita dificuldade quando procurávamos um amparo político. O nosso respaldo, na época, era o MDB, o antigo MDB Arena, MDB Arena 1, Arena 2, MDB. O Ulisses Guimarães, o finado do Orestes Coércio, Fernando Henrique Cardoso. Eu já fiz campanha para o Fernando Henrique Cardoso como senador, porque a gente não tinha alternativa naquela época. E nós começamos a entender que não bastava fazer as manifestações, fazer as greves. E, em muitos momentos, nós tivemos que buscar o amparo nos partidos políticos, e poucos deles davam atenção para a gente, exceto o Suplicy, Ulisses Guimarães, o falecido Freitas Nobre, todos os falecidos, eram os deputados que davam uma certa atenção. Nós sentimos ali a necessidade da criação de um partido político, e eu sou um dos fundadores do PT na região do ABC, no estado de São Paulo e no Brasil. Deixando bem claro aqui para os nossos telenautas, vereador por quatro mandatos, não, cinco mandatos. Cinco mandatos. Cinco mandatos. E quatro deles presidente da Câmara, né? Quatro vezes presidente da Câmara. Qual o mistério de ter feito aí, realmente, quatro anos aí? Começou na política, se elegeu vereador, aí daqui a pouco presidente da Câmara, e aí não parou mais? Então, eu, só para você entender, tá? Eu tenho um orgulho enorme. Eu sou um vereador, não sou narcisista, não quero dizer que falar bem de mim mesmo, mas para contar um pouco da história, tem que falar a verdade. Eu sou responsável pela compra, para você ter uma ideia, quando eu me tornei presidente a primeira vez, em 2002, a Câmara de Diadema pagava um aluguel de 34 mil reais. Eu, como bom brejense, eu fiz uma continha simples e entendi que não dava para pagar 34 mil reais de aluguel, que em um ano, em quatro anos de mandato, você conseguia comprar dois, três prédios daqueles. Comprei o prédio, fui responsável pela compra do prédio, a casa própria tem lá o carimbo de um brejense, Manoel Eduardo Marinho, e criei alguns projetos extremamente importantes. A Câmara de Diadema é uma das únicas câmaras do Brasil que tem o recesso reduzido, não são 73 dias do recesso parlamentar, e sim 55 dias. Esses 50 dias da Câmara de Diadema, eu apresentei primeiro o que foi aprovado no Congresso Nacional. Então é um orgulho. E eu, por exemplo, quando assumi a primeira vez a Câmara de Diadema, o presidente recebia dois salários, e eu cortei um dos meus salários, porque eu entendia que aquilo tinha que ser investido no bem-estar da população como um todo, e não que um dos vereadores tivesse um salário adicional, mesmo tendo a ocupação de presidente. E na história, é muito simples, hoje não dá para a gente mentir para ninguém, está aqui o blog, Estação Notícias, que hoje você vê a notícia de brejo em São Paulo. E vocês também têm como acompanhar a história desse brejense na Câmara Municipal de Diadema. Você entra lá, cmdiadema.sp.gov.br, você vai ver, entra nos links dos vereadores, na história dos vereadores, vocês vão ver que esse brejense é o vereador que mais apresentou projetos na história daquela cidade. E os projetos mais importantes e mais polêmicos passaram por aprovação desse humilde vereador aqui de Brejo da Mare de Deus. Muito bem, mas aí eu lhe pergunto, qual o sucesso, qual o segredo para esse sucesso de um brejense que saiu aos 14 anos de sua cidade, foi para Diadema e foi em busca de dias melhores, de novas perspectivas de vida, chegar a ser vereador de Diadema e fazer cinco mandatos desse, sendo quatro deles como presidente da Câmara, se destacando tanto e sendo tão importante para aquela cidade lá em São Paulo? Primeiro, a humildade, a seriedade e a responsabilidade que a gente tem, a educação dessa minha terra natal. eu saí daqui, uma das coisas que o meu pai me pediu muito é de que sempre levasse como lema a honestidade, a seriedade, a responsabilidade, que nunca tentasse enganar ninguém, dar a passa a moleque em ninguém, essas coisas não funcionam. E eu levei isso muito a sério. Recebi um conselho do meu pai para nunca, nada contra quem bebe, mas não tenho vício nenhum. Nunca consegui me acostumar com nenhum vício, graças a Deus, para a minha felicidade. E a minha dedicação foi ao trabalho. Me formei em direito lá, tem mais esse adicional positivo. E hoje sou aposentado, fui candidato a prefeito na última eleição, pelo PT, um único partido contra 32 siglas. Eu tive 32 mil votos sem recursos, com uma campanha, com todo esse desgaste que o PT teve na mídia, que todos vocês acompanharam. Qual a sua colocação na eleição? Eu tive 32 mil votos, fui o terceiro. Tinha quatro candidatos com potencial para chegar e eu fui o terceiro colocado. Ainda vai continuar na vida política? Foi um bom desempenho. Eu não sei ainda, eu estou pensando, eu não tenho essa coisa de querer ser. Se tiver um projeto que coloquem a necessidade de eu participar de alguma coisa, por exemplo, agora tem muita gente dizendo, por que você não é candidato a deputado estadual? 32 mil votos tem potencial para ser um deputado estadual na cidade. É possível, mas eu não tenho essa ilusão de querer ser. Se for para levar um projeto a sério, para resgatar a história do PT e resgatar essa dignidade que a política tem que ter, porque a política, no geral, tem sofrendo um desgaste muito grande com essa questão de corrupção. Embora não seja um único partido, e sim, todos os partidos que vocês estão vendo aí, só não estão envolvidos na história do financiamento, de empleiteiro, o partido que não surgiu. Porque todos os outros estão envolvidos. Vamos falar em partido, o senhor fundou, foi um dos fundadores do PT, o Partido dos Trabalhadores. Dá para perceber que você tem um carinho especial pelo partido. O que está passando o PT nos últimos anos agora, esses escândalos, tem deixado o senhor entristecido? Muito triste, porque o PT foi uma bandeira de luta que nós levantamos e o lema nosso, qual que era? O lema nosso era combater a corrupção, melhorar a vida do povo. Essa parte nós fizemos. O PT melhorou a vida do povo brasileiro. Trouxe o desenvolvimento para o Nordeste, para o Norte. Hoje nós temos aqui, no estado de Pernambuco, um veículo que é o veículo mais usado no estado de São Paulo, que é fabricado aqui. A história do Renegate, do Jeep. O desenvolvimento, aí veio aqui o Swap, veio o Lula, trouxe o desenvolvimento. Agora, o Lula entrou na política e, infelizmente, aquelas armadilhas do longo dos 500 anos, nós conseguimos, não conseguimos nos livrar dela. Entramos na história do financiamento público, do financiamento privado de campanha, que sempre foi o modelo, não do PT, mas de todos os partidos políticos. E, envolvido por isso, nós chegamos onde chegamos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos nos recuperar. No PT, se alguém cometer o erro, tem que ser punido. Eu não defendo ninguém que cometer o erro que não seja punido. Se tiver que ser preso, tem que ser preso. Se tiver que ser caçado, tem que ser caçado. Agora, eu tenho, por exemplo, esses cinco mandatos, esses quatro mandatos de presidentes. Se você entrar no nosso site, como eu já anunciei aqui, você vai ver que eu nunca tive uma conta rejeitada. Eu sou dos poucos vereadores da região, do ABCD, MRR, uma região mais rica do Brasil, uma das mais ricas ou a mais rica do Brasil, que nunca tive uma conta rejeitada. Muitos vereadores que foram nesse período, presidente, mesmo período que eu, não conseguem ser candidatos a nada, porque tem contas rejeitadas e eu nunca tive. Então, eu tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho de ser a primeira Câmara do Brasil que, antes da lei da transparência, disponibilizei na internet toda a contabilidade da Câmara. Foi um escândalo na época, o povo não aceitava. Porque, onde é que já se viu isso? Ninguém faz isso. Mas eu fiz. Então, fui pioneiro nisso também. Lembra o ano? Eu tenho orgulho. 2002. Tenho muito orgulho disso. De ter criado algumas normas no legislativo que viraram lei nacional. Redução do período, fim de pagamento de sessão extraordinária, fim do segundo salário para o presidente, redução das férias do vereador, colocação na internet, por exemplo, o blog pode acompanhar. Hoje, até hoje, uma lei de minha autoria, esse blog pode chegar numa reunião da mesa, a diretora da Câmara de Ademba, dizer, se instalar e dizer, eu vou acompanhar a reunião, porque é uma lei de minha autoria que diz que tem o direito da imprensa acompanhar a reunião da mesa, quando, normalmente, ninguém quer que a imprensa participe de reunião da mesa. O senhor foi muito ousado na política, né? Digamos assim, o senhor foi bastante ousado. Eu fui, eu considero inovador e ousado. Eu acho que precisa ter um pouco disso na política. É verdade. Agora, deixando um pouco a política de lado, e a família, a saudade, a cidade, o brejo, as serras, o clima, a água, o cheirinho aqui da terrinha? Não, aí, eu sempre que posso, venho. Agora, vim até de carro, vendo aí as paisagens e tal, e eu tenho um orgulho enorme do brejo. Eu, por exemplo, quando eu estava em São Paulo, que eu via aquelas publicidades da Nova Jerusalém, que dizia assim, venha passar a Semana Santa em Pernambuco, em Fazenda Nova Pernambuco. Aquilo me deixava indignado, porque eu falava assim, Ora, não é Fazenda Nova Pernambuco, é Fazenda Nova, Brejo da Mãe de Deus Pernambuco. Exatamente. E eu cheguei a falar para alguns dos prefeitos, eu já falei com o Roberto, eu não venho aqui para discutir a questão ideológica local, eu não estou aqui, mas eu cheguei a falar isso com o Roberto, cheguei a falar isso com o Dr. Edson, que não permita que alguém diga Fazenda Nova sem citar o brejo, porque nós precisamos ter orgulho do brejo da Mãe. E hoje o brejo é citado sim nas publicidades. Hoje o brejo é, toda propaganda que tem lá, grandes jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que sai publicidade da Nova Jerusalém, hoje está lá, brejo da Mãe de Deus. Isso é um orgulho. Isso é fundamental. Isso é fundamental. O senhor veio passar quantos dias agora? Agora eu vim ainda, tenho as netinhas, eu tenho cinco netas, esse jovem que está aqui é meu filho, Leandro, meus filhos têm lá, ele tem duas, a outra filha tem duas, e uma tem uma filhinha, e eu tenho as netinhas, a minha esposa está comigo aqui, tem o período escolar, que nós precisamos botar para a escola, sair da escola, mas eu quero voltar mais vezes, agora aposentado, não vou demorar tanto. Mas agora, nessa sua vinda, 15 dias mais ou menos? É, 15 dias. Aí veio a família, os amigos, esteve na Câmara de Vereadores? Sempre que eu venho aqui, eu vou na Câmara, sempre que eu venho aqui, independente do partido que está no poder, eu converso, falo com o prefeito, já falei com o Roberto, já falei com o Edson, que é contemporâneo meu, é da mesma época que eu nasci aqui, eu tenho 60 anos, o Edson tem mais ou menos nessa faixa etária, e eu sou dessa mesma época dele, já falei com ele algumas vezes, já até sugeri algumas coisas, falei assim, olha, pô, gostaria disso, de ver isso, o Hilário é uma pessoa que eu vou desejar muito sucesso, porque é uma pessoa extremamente humilde, eu já conheci aqui da Câmara, e vou desejar muita sorte a ele, e aquele que estiver no poder, que governe para o brejo, não para uma cor de camisa, para outra cor de camisa, porque é uma coisa que eu tenho visto, que a eleição aqui não acaba, em Brasília. É verdade. Aqui a eleição dura 4 anos, isso não é legal, não ajuda na construção da cidade, então eu espero que tenha um pouco mais de fraternidade, que se combata a violência, que nós estávamos lá no debate da violência, e eu falei naquele dia da audiência pública, que eu, Diadema já foi considerada a cidade mais violenta do país, Diadema era 12, 13, em cada 100 assassinados todo mês, hoje é 2, 3, e lá quando se criou, por exemplo, a lei do fechamento dos bares, que deu uma conotação nacional e internacional, eu era o presidente da Câmara, eu cheguei para Paris, para debater esse tema lá em Paris, numa cidade chamada Montré, na Grande Paris, para dizer como é que vocês conseguiram reduzir a violência nesse tanto, nesse tamanho, foi com criação daquilo que se propôs, você, sua intervenção, quero te parabenizar publicamente, foi muito boa na audiência pública, que você falou, vamos dispor da questão ideológica aqui, vamos discutir a questão das vidas das pessoas que estão em jogo, e é exatamente assim que você combate, agora não combate só com polícia, combate com ação, criando ação de juventude aqui na igreja, nos campos de futebol, nas escolinhas de basquete, nos ginásios, abrindo os ginásios ao domingo para a criançada se divertir, brincar, criando programas junto ao Poder Público, para que a criançada tenha uma ocupação, e é isso que eu espero dos governantes do Brejo, independente do partido político, eu não quero discutir a questão ideológica, isso eu quero discutir quando o tema for específico, mas hoje o que eu quero é o progresso do Brejo, e estou muito feliz de estar aqui, vendo que o Brejo vem avançando, com algumas dificuldades, essa seca agora, essa chuva que Deus mandou para a gente. Só para a gente encerrar agora, eu queria saber do senhor, a diferença do Brejo, quando o senhor saiu, e o Brejo de agora. A gente sabe que vários anos se passaram, é óbvio isso, mas o que o Maninho tinha naquela época, que hoje não tem mais, por exemplo, e o que o Brejo tem hoje, que naquela época também não tinha? É, um pouco, uma coisa que a gente sente muita falta, é que eu, na minha época aqui, o homem não ouviu que os historiadores, que as pessoas falaram, do ponto de vista da defesa da ecologia. Naquela época, eu olhava para essas serras aqui, era coberta de manga, de caju, de goiaba, de banana, isso não tem mais. O homem foi destruindo tudo, destruindo a natureza, e foi acabando com aquilo que ia servir para ele no futuro. Hoje você vê aqui, essa dificuldade toda, não tem nada disso, inventaram uma história da cenoura, que tem gente que teve uma ilusão, mas eu nunca tive uma ilusão com cenoura, acho que não foi nenhum progresso para a cidade, para mim foi um atraso, retrocesso, porque o que a cenoura fez para o Brejo foi assorear esse rio, que ia daqui para a barragem de Oitiz, que o meu grande sonho era que um dia um governante dessa cidade tivesse a ousadia de fazer um projeto político, para mandar para o governo federal e dizer, olha, eu quero desassorear esse rio, saindo daqui do centro de Brejo até a barragem de Oitiz, para a gente sonhar em que um dia tenha de novo água corrente, abundante, com coleta, com tratamento do resíduo que sai das casas, que se alguém pensasse nessa questão ecológica, então o que eu sinto é isso, mas eu vejo o Brejo avançando, a juventude estudando, tem muita gente nas faculdades, nas universidades, isso é um progresso, e eu espero que esse progresso continue, que as pessoas continuem sonhando em coisas melhores para essa cidade, combater duramente essa questão da violência, que não dá para conviver com isso nessa cidade, é isso que eu espero, e esse é o meu sonho, quero voltar aqui com dias melhores, e fazer uma nova entrevista com você, para elogiar as políticas públicas, voltadas para o combate à violência, e para o futuro da cidade. Então é isso aí gente, eu conversei aqui com o Manuel Eduardo Marinho, conhecido por Maninho, brejense, mora lá em Diadema, saiu do Brejo aos seus 14 anos, e hoje veio visitar a família, e está aqui conversando conosco, no blog Estação Notícias, aqui no Estação Notícias TV. Maninho, muito obrigado pela entrevista, de coração, foi muito bom lhe conhecer, o seu sobrinho Fernando, é o Fernando de Zé Prito, aqui na Avenida, meu vizinho, meu amigo, já tinha falado do senhor para mim, da sua vida como parlamentar, fiquei curioso em lhe conhecer, confesso isso, e foi uma surpresa em lhe conhecer, ver o senhor falando também, naquela audiência pública, discursando lá na Câmara de Vereadores, e agora lhe conhecendo pessoalmente, também conhecendo um pouco da sua história, muito obrigado. Eu quero agradecer, deixar um abraço de coração, a todos os brejenses, dizer que quero, estar sempre torcendo, para o melhor dessa cidade, do seu povo. Obrigado, um abraço. Então é isso aí gente, olha, você que é brejense, está pelo Brasil afora, vindo aqui para a terrinha, bate um papo conosco, aqui no Estação Notícias TV, me procura, ata Anderson Mesquita, blog Estação Notícias, a gente vai marcar um horário, vamos agendar aí, para a gente conversar com você também, e você claro, contar um pouco da sua história, porque aqui a gente se vê, e a gente se fala, com imagens de Alisson Mesquita, ata Anderson Mesquita, para o blog Estação Notícias.